Eu vou demonstrar aqui hoje o liquidificador Mondial, modelo ProMaster 1500, batendo açaí, congelado. Ele não é o liquidificador mais indicado para açaí, porque o liquidificador para bater açaí tem que ter baixa rotação. E esse aqui tem excesso de rotação, vou ligar aqui com água só para vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Ele é muito forte. Eu vou dar um pausa aqui e preparar o meu açaí para colocar no liquidificador. Voltando aqui então, vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu tenho duas bananas prata, mas eu não sei qual coloco embaixo, vamos colocar o açaí primeiro. Vamos colocar a banana. Vou tirar a sobretampa aqui, que talvez eu vou precisar do auxílio do pilão. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Vou colocar o pilão aqui para ajudar. Vamos lá? Eu vou começar em baixa rotação. Vamos lá. Vamos lá. Me surpreendeu. Aparentemente bateu tudo. Vamos soltar essa tampa aqui. Vamos ver como ficou aqui meu açaí. Ele me surpreendeu. Bateu tudo. Não ficou nem um pedacinho de açaí lá dentro. De banana. Então tá aí. Meu amigo Eduardo Droveto queria ver se batia. Bateu, Eduardo. Então tá aí a resposta. Vamos ver. Eu queria bater maior quantidade. Vou fazer um outro vídeo depois. Mas a princípio é isso aí. E aí E aí